O vinho, as galhardetes... O que é que tu fazes a isso tudo? Bem, quer dizer, eu não posso contar tudo, mas é muita coisa, é muita coisa. Sabes que nunca pensámos que este programa tivesse esta proposta tão grande, das pessoas trazerem tanta coisa. Pois. E então, temos muita gente que faz coleção de canetas, já há um amigo meu do Algarve faz coleção, já dizem, já posso ser amigo do Algarve. Sabes quantas canetas lhe dou por ano? Quantas? Mil. Desculpa? É verdade, mil canetas. Mil canetas por ano? E ele não tem ninguém fora para escrever para a família, não é nada. Mil canetas por ano. Cascóias e galhardetes, há senhores de idade que fazem coleção, mandando-nos às caixas de galhardete, caixas, caixas mesmo. É tudo assim. E a comida? A comida é pela família? Nós somos para aí 50 pessoas, vocês aqui são para aí 30, nós somos para aí 40, lá 50, é para dividir para malta. E também ajudamos muitas instituições, pessoas sem abrigos, porque às vezes estão em Lisboa, há pessoas que acabam o programa, levam comida para pés sem abrigos, porque aquilo também não se pode estragar. Claro, a comida estragada é que não, é assim mesmo.